Jesus foi na casa desse cara, e sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca! Sabe quem ajudou? Zaqueu tem um encontro com Jesus! Quem foi? Uma árvore, gente! Parme você! Uma árvore! Porque as vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, um televisão, um celular, é só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo! Porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosé, irmão! E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando, sim ou não? Sim ou não? Então, presta atenção, assim como a lepra, certo? Foi para Namã, através da garotinha, um instrumento de transformação, os espias foram para Raab. E agora a árvore vai ser para Zaqueu, porque a forma que Deus vai te alcançar, ela pode ser totalmente oposta, estranha, para muita gente. Esses dias eu estava fazendo um evento, num teatro, num shopping em São Paulo. E o camarada tinha ido levar a esposa para fazer uma consulta, me parece, lá. Enquanto a esposa estava na consulta, no prédio do shopping, ele resolveu dar uma volta no shopping. Passou em frente ao teatro, tinha uma fila grande para entrar. Ele foi lá e perguntou que fila era aquela, o que estava acontecendo. Alguém falou, vai ter um culto. E o cara que estava na fila falou assim, ó, e é de graça, é culto. Ele falou, então estou com o tempo livre mesmo. Não tem nada para fazer, se eu sou Deus. Eu falo, então não entra. Assim não serve. Poxa, tinha que ser com propósito. Não, Deus falou, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Ele entrou, sentou, louvou, cantou, eu preguei no final, ele levantou a mão. E entrou só porque estava sem tempo. E Jesus deu logo uma mãozada nele. E o diabo ficou chupando o dedo. Então, cuidado, cuidado com os modelos. Você está aqui, Deus está aqui, amém? E ele quer falar com você. Como? Do jeito que ele quiser. Às vezes não vai falar no culto todo. Na hora que você for embora, alguém te dá um abraço e Deus fala, ó eu aí te abraçando. E eu preguei aqui, o louvou, cantou. Todo mundo fez isso, 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 isso. E você nem escutou nada. Aí lá fora, num abracinho. Você fala, nossa, eu já amei esse culto. Aí eu te pergunto, o que você mais gostou a palavra? Eu falo, não, um abraço. De quem? Eu falo, não sei nem de quem é. De um desconhecido. Porque ele fala com você do jeito que ele... Aqui, aqui. Ele usa uma árvore para dar condições ao pequenino Zaqueu de enxergar Jesus. E Jesus diz para ele, hoje me convém ir para a sua. Olha aí Jesus indo para casa. Olha que maravilha. Sempre casa. A casa da rabia, a casa do... Na casa do... Na mãe. E agora na casa do... Isso aí. Já já vai ser na sua casa, quer ver? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.